Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito bem! Hoje, então, nós vamos continuar aprendendo e vamos revisar o que a gente aprendeu ontem, que foi a letra Z, né? Aqui, ó. A letra Z. Muito bem! Bem, a gente vai fazer de duas formas o som dessa letra, tá bom? Da forma que a Tia ensinou no áudio, mão esquerda sobre o seu pescoço, mão direita com o dedo indicador levantado e você vai fazer o som assim, ó, Z, 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 igual do Zangão. Muito bem! Ou você pode fazer igual a moça aqui, ó. Mão esquerda, assim. Porque você sente que a sua garganta tem que vibrar bastante. Tem que sentir vibrar bastante. E o dedinho movimenta assim, a Tia faz, porque justamente vai lembrar que tá vibrando e movimentando, tá certo? Então, a gente fez a página 108 até a página 111, né? Do livro Escreva Corretamente. A gente falou um pouquinho sobre a zebra, foi o animalzinho, né? Não esqueça de colar o adesivo aqui, não, tá bom? Do zebra. E eu queria ler com vocês o textinho, pra gente ler, falando as vírgulas, os pontinhos que tem, bem certinho, tá? Acompanhe aí a página 108 com a Tia, então. O Zangão, num zigue-zague louco, voou sobre a zebra no zoológico. Por que a Tia tá exagerando tanto? Lembra que pediu no número 2 pra exagerar o som da letra Z? Vou continuar. A zebra ficou zangada. É lógico. E o zangão fingia-se de l, moco. Mouco. Que palavra diferente, a gente vai saber o que é isso. Zzz. Várias vezes. É lógico, quer dizer, é claro, né? Zangão é abelha macho, maior que as abelhas operárias. E não tem ferrão. E não fabrica mel. Olha que interessante. Zoada. Quer dizer, barulho forte. Continuada, um barulho que continua. Tá falando que fez o zangão num zigue-zague maluco sobre a zebra no zoológico. A zebra ficou zangada, é lógico. E o zangão fingia-se de mouco. Mouco não ouve, finge que finge que é surdo. Muito bem. Esse zzzz no final é a zoada do zangão. Olha que legal. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado do texto, ainda em voz alta, copiado no caderno, textinho, tá bom? E aqui está a imagem da zebra zê bem zangada, né? Com o zangão. Muito bem. E a tia gostaria de ler com vocês também, que é meu caderno, eu tenho esse textinho. Gostaria de ler mais um textinho com vocês sobre a letra zê, tá bom? Que tal a gente se juntar e fazer uma vaquinha para comprar para a zebrinha um vestido de bolinha? Que legal esse poema, né? E quantas rimas que tem nesse poema. Olha só. Tem zebra que começa com zê, mas tem pobrezinha. Está falando que ela é pobrezinha, coitadinha. Por que está falando o diminutivo dela? Porque uma zebra, está falando de uma zebra pequenininha, falando de tamanho. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre isso? Sobre o livro, o livrão e o livrinho. Muito bem. Aqui está falando no diminutivo. Aí tem inha, inho, zebrinha, bolinha, estrinha, pijaminha. Né? Que vai falando no diminutivo. E aqui eu vou ler umas outras palavras. Bem aqui, ó. Que também começam com a letra zê ou tem a letra zê no meio. Presta atenção. Zebra, zelador, zíper, zero, zangado, azeitona, zinco, zumbi, zerar, zodíaco, cozido, azia e zelar. Agora fala aí para o pessoal que está do seu lado mais outras palavras que começam com a letra zê. A tia vai mostrar agora o quadro para vocês e depois a tia já vai terminar essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Cantem lá com a tia os sons do zê lá da família do zê. Tá bom? Porque o zê sozinho não pode ficar sozinho. Ele fica muito tristinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Cantem aí comigo. Até daqui a pouquinho. Pera aí. Continuando então a nossa aula, meus amores. Vamos lá? Letra zê. Vocês já fizeram a letra cursiva, né? Já aprenderam? Já fizeram lá no caderninho de carigrafia de vocês? Muito bem. Parabéns, viu? Vamos cantar então? O zê sozinho é muito tristinho. Ele precisa de amiguinhos. O zê chamou a letrinha A. Como ele ficou? Zá, zá, zá. O zê sozinho é muito tristinho. Ele precisa de amiguinhos. O zê chamou a letrinha E. Como ele ficou? Zê, zê, zê. Ou zé, zé, zé. O zê sozinho é muito tristinho. Ele precisa de amiguinhos. O zê chamou a letrinha I. Como ele ficou? Zí, zí, zí. O zê sozinho é muito tristinho. Ele precisa de amiguinhos. O zê chamou a letrinha O. O zê, zó, zó, zó. Ou zô, zô, zô. Porque o o faz som de ó e o, né? O zê sozinho é muito tristinho. Ele precisa de amiguinhos. O zê chamou a letrinha U. Como ele ficou? Zú, zú, zú. E tem o zê, atiuó, que fica zão. Lembra que o zê tem uma posição, tá bom? Essa é a posição certa do zê, tá? Vamos ler umas palavrinhas, então? Zangão, zebra, zinco, zoológico e zumba. Que é uma dança, né? De exercício físico. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.